Está cagando pedra e só pedra, senhor. Aqui e agora. Pedra e a produção do Agilson. Só pedra, só pedra. Ó, depois eu vou dar tubaíno para vocês. Ó, filho, ó, Zé, tubaí. Zé, vou, ó, estou aqui no trabalho. Passa a mão lá, está cagando. É a gente pedra lá. A gente vai lá e se cagando lá. Ó, 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 ó. Não fique eu, né, assim. Eu sou de trabalhar, Júlio. Vamos trabalhar. Eu não vou trabalhar. Ó, eu quero pedra, passando de pedra. Aqui eu vou ir de... Pedra e aria. Ó, ó, Gilson. Fala lá. Pedra e aria. Ó, ó, cair. Então daqui a pouco a gente volta aí para fazer a filmagem do enchimento da laje aí, certo? A gente vai ficando por aqui porque o sol está de estralar uma mona, hein? O sol está de estralar uma mona. 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 O que é isso?